Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de matemática básica e aqui falando sobre expressões numéricas. As expressões numéricas, elas têm uma ordem correta para ser realizada. Você não vai fazendo um cálculo aleatoriamente, sei lá, 3 vezes 4 é 12, aqui eu vou fazer a potência, depois eu vou somar. Você não faz assim, você tem uma ordem correta para ir fazendo as operações. Qual é essa ordem? Aqui, de cima para baixo, essa é a ordem das operações básicas da matemática. Você faz potenciações e radiações primeiro, você faz multiplicações e divisões depois, e depois adições e subtrações, tudo bem? Agora, não só isso, você também tem a ordem dos seus símbolos, tá? Você vai fazer parênteses primeiro, depois você faz os colchetes e por fim você faz as chaves. A preferência, pessoal, é dos símbolos. Ó, eu vou entrar nos parênteses. Nos parênteses, você vai olhar qual é a operação básica da matemática que você faz na ordem. Ah, terminei os parênteses, professor, e agora? Ah, eu estou nos colchetes. Dentro dos colchetes, você vai observar qual das operações você vai fazer primeiro. Depois dos colchetes, você tem as chaves. Dentro das chaves, você vai ver se você tem uma radiação, uma potenciação, uma multiplicação, você vai ver o que você faz primeiro. Bom, vamos lá que vocês vão entender. Olha só, eu tenho aqui os parênteses, não tenho? Ó, tenho um parêntese aqui e tenho outro parêntese aqui. Dentro dos parênteses, eu tenho uma multiplicação e eu tenho um número que está elevado. Ou seja, eu tenho uma potência e eu tenho uma multiplicação. Quem que vem primeiro? Potência. Então, você vai ter que resolver 712 elevado a zero primeiro. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, 712 elevado a zero é 1. Aí vai ficar aqui multiplicado por zero. Ó, o meu parêntese está aqui ainda. 1 vezes zero dá quanto? Qualquer número vezes zero, pessoal, é igual a zero, tá? Então, fechei aqui e terminei o parênteses. Agora, eu entro dentro do colchete. Eu vou só copiar isso aqui rapidinho, ó. Mais 2. Aí tá, vou abrir o colchete aqui. 2 mais 7² multiplicado por zero. Dentro do colchete, eu tenho uma soma, uma multiplicação e uma potenciação. O que que vem primeiro? Somar, multiplicar ou fazer a potência? Fazer a potência. Então, 7², 7² é igual a 7 vezes 7, é igual a 49, não é? Então, você vai fazer isso daqui. 49 vezes zero mais 2. O que que você resolve primeiro? A adição ou a multiplicação? Aí é só, olha aqui em cima, ó. Multiplicação vem antes de adição. Então, eu vou colocar aqui, ó. 49 vezes zero, que vai dar zero. Todo número multiplicado por zero é zero. Mais 2. Ó, colchete aqui de novo. 2 mais zero é igual a 2. Acabou o colchete. Agora, eu entro na chave. Então, eu vou copiar aqui, ó, rapidinho. Colocar a chave aqui, chave aqui. Colocar a chave aqui. Na chave, eu vou ter menos 4 vezes 3. Fechar a chave e tenho dividido por 2 aqui fora. O correto, pessoal, é vocês irem copiando tudo já, ó. 2 dividido, abre 3 vezes 4, menos. Menos, menos, menos. Aí vai copiando. 4, 4, 4. Você tem que copiar tudo, tá? Então, assim, esse é o certo. Claro que dá para você ir fazendo e só jogando lá para baixo o que você ainda não usou. Mas para deixar organizado, para o seu professor ficar feliz, sua professora ficar feliz, eles querem ver você copiando tudo, tá? Então, aqui eu tenho 3 vezes 4 e tenho também o 4 menos 2. O que eu faço primeiro? A subtração ou a multiplicação? Vamos ver a ordem, ó. Multiplicação vem antes da subtração. Lembra que a ordem eu coloquei aqui de cima para baixo, tá bom? Então, vamos fazer 3 vezes 4, que vai dar 12, menos 2. Ó, minha chave aqui de novo e o 2 dividido aqui fora. 2 menos, 12 menos 2 é igual a 10. Acabou a chave e agora eu tenho 2 dividido por 10 do lado de fora, tá? Então, 2 dividido por 10 dá quanto? Cuidado, não vai dizer que é 5, hein? Ó, 2 dividido por 10, não é 10 dividido por 2, não. Primeiro, o 2 é menor do que o 10. Se eu quiser fazer com que eu possa dividir, eu vou aumentar, colocar um 0 aqui. O que eu estou fazendo, na verdade, é multiplicando 2 por 10. Para compensar, aqui embaixo da chave, né, no nosso quociente, eu coloco um 0 e uma vírgula para que esse 0 faça algum sentido. Porque se fosse só um 0 à esquerda, não ia estar mudando nada, né? 0 à esquerda de uma vírgula, aqui faz sentido. Agora, eu faço 10 vezes quanto dá 20? 10 vezes 2. Então, aqui, ó, vai dar 20. A subtração, o resto é 0. E o nosso quociente, a nossa resposta é 0,2. 2 dividido por 10 é 0,2, tá bom? Bom, então, basicamente é isso. Terminamos aqui a resolução de mais uma questãozinha de expressão numérica. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que vocês possam estar aí convidando seus amigos a conhecerem o canal Estuda Mais. Assim, vocês estarão ajudando seus amigos, possivelmente estarão ajudando seus amigos e, com certeza, estarão ajudando aqui no crescimento deste canal, tá? Ficarei muito grato com vocês compartilhando este conteúdo com seus amigos e seus colegas. Bom, pessoal, basicamente é isso. A gente vai se encontrar em uma próxima videoaula. Se você tiver interesse em conhecer um curso de matemática básica para concursos públicos do Estuda Mais, o primeiro link na descrição é o nosso curso, tá bom? Então, é isso daí. Terminamos aqui mais uma videoaula e a gente vai se encontrar em breve. Tchau. 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 Tchau.